Bolsonaro preso por fake news? O que a princípio se tratava de uma investigação por suposta pregação de golpe de Estado, acabou virando uma suposta prova de acusação para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Neste vídeo, você confere todos os detalhes sobre o assunto. A Polícia Federal iniciou uma apuração em 2022, após supostas conversas entre empresários a favor de um golpe de Estado caso o presidente Lula vencesse. A investigação foi autorizada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, que determinou a busca e apreensão dos aparelhos eletrônicos dos supostos oito investidores. Entre as investigações, a Polícia Federal encontrou no celular de um dos acusados, Meyer Nigri, fundador da Tecnisa, mensagens atribuídas ao contato PR Bolsonaro 8. Nas conversas, além de ataques a integrantes do STF, foram encontradas fake news sobre urnas, pesquisas eleitorais, junto à mensagem Repasse ao Máximo. Em resposta, o empresário não só relatou que teria enviado a todos os grupos, como também mandou um abraço aos amigos da Venezuela. Todas as mensagens foram encontradas no grupo nomeado Empresários e Política. Agora, a Polícia Federal trabalha para identificar o contato atribuído ao nome de Bolsonaro. Por se tratar de uma investigação sobre sigilo, não foram divulgados detalhes sobre o caso. Qual sua opinião sobre? Deixe aqui nos comentários, curta e compartilhe este vídeo e nos siga nas redes sociais para mais atualizações sobre o caso.